A Ordem dos Psicólogos tem os possíveis efeitos da crise na saúde mental dos portugueses e pede ao Governo para que contrate psicólogos para os centros de saúde. A proposta surge num estudo apresentado hoje pela Ordem, hoje que, como já que lhe disse, é Dia Mundial da Saúde Mental. Os psicólogos defendem que a presença destes profissionais nos centros de saúde ajudaria a reduzir o número de consultas para metade e os internamentos poderiam descer 70%. A Ordem acredita ainda que esta medida poderia contribuir para a redução do consumo de antidepressivos que aumentou mais de 50% na última década. O que acontece quando o doente é o médico?